Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer essa calça, calcinha, tamanho G. Eu tava fazendo muito tamanho M, né? Muita gente pediu G. Aí nós vamos fazer essa tamanho G. Aproveitem, já faço pro ano novo uma branquinha, fica muito legal. Tá? Muito obrigada a todos os meus seguidores pelas palavras. E você que me assiste, que gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante. Eu fico muito grata e feliz. Serão todos muito bem-vindos. Me sigam nas redes sociais, tá aqui embaixo também o link. Tá? Então, um grande beijo pra vocês e vamos começar. Gente, eu tô usando microfibra, tá? A laica. Cortar os moldes do mesmo tamanho. Riscar e cortar. A parte traseira, a parte da frente e o fundilho. Para o forro, eu tô usando a malha de algodão. 100% algodão. A renda é com elastano, tá? Vocês vão cortar. Olha, essa renda, ela tem 18 centímetros de altura. Vocês vão cortar 46 centímetros. Cortou 46 centímetros? Dobra ao meio. Dobrou ao meio aqui, vocês não vão mexer. Aí vocês vão medir aqui, olha, daqui pra cá, 20 centímetros. E marca. Aí, onde marcou os 20 centímetros, só é arriscar até a ponta e cortar. Tá? Aqui vai ficar com 23 dobrado e aqui com 20. Tá? Cortar duas peças. Parar. Eu não vou usar o elástico, eu vou usar viés, tá? Eu tô usando, vou usar esse aqui. Um centímetro e meio de largura. Ok? Então, eu vou fazer isso. Aqui a parte traseira, eu vou colocar direito com direito, colocar o forro com o direito pra cima e vou fazer assim. Aí eu vou colocar, eu dobro pra cá, viro assim, dessa forma. Coloco a parte da frente direito com direito. Coloco aqui. Aí eu faço isso, olha. Aqui. Observe, é que tá direito com direito, tá? Aí eu faço isso aqui. Trago essa parte do forro pra cá e passo também outra costura. Depois que eu passar essa costura, eu vou desvirar. Vou puxar aqui pra lá, pra desvirar. Vou fazer isso aqui com essa renda. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar direito com direito. Não. Vou fazer costura francesa por causa do acabamento. Colocar avesso com avesso. Eu vou fazer uma costura aqui, avesso com avesso. Meio centímetro da borda pra cá. Aí eu desviro, aí passo outra costura normal, com pezinho de máquina. Vou fazer na máquina doméstica, que é 0,75 pezinho, tá? Olha, vou passar a costura aqui e aqui, nas duas laterais. Depois eu vou desvirar as duas e vou passar um pezinho de máquina aqui. Que o acabamento vai ficar dessa forma, tá? Aí a gente continua. Gente, antes que eu esqueça, esse tamanho é o G, tá? Isso aí tá no molde escrito G lá. Olha, fica assim, olha o acabamento, como é que fica. Quem tiver overlock, passa o overlock. Eu tô fazendo assim porque eu sei que tem muita gente que não tem, que tem só costura reta, né? Então, fica melhor assim. Tá? Então, ficou dessa forma. Olha, a parte da traseira e da frente ficou dessa forma aqui. Passei uma costurinha prendendo o forro. Agora, nós vamos fazer isso, colocar o viés. Olha, todo viés de calcinha, ele tem uma partezinha aqui transparente, no meio, aonde dobra. Então, vamos posicionando assim. Dobra, deixa essa aqui. Olha, deixa essa parte aqui, olha. Rente bem no meio dessa dobra. E nós vamos passando uma costurinha rente aqui também, do viés, pra prender esse viés. Passa aqui, olha. Aqui é a dobrinha do viés. Passa rente essa costura. Agora, começa assim, o retrocesso e vai posicionando, puxando, pressionando um pouquinho só o viés, tá? Que não pode ficar enrugado. Só um pouquinho. E puxa assim com a lacra junto e vai fazendo dessa forma, tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer nessa lateral, mostrando pra vocês, e depois eu faço na outra. Vamos lá, então, pra máquina. Ah, deixa eu logo falar. Depois que eu posicionar esse viés, aí eu encontro o meio aqui e marco. Faço a mesma coisa aqui na parte de trás, eu encontro o meio. E vou marcando, olha, marquei, né? Pronto, fica assim. Aí eu vou fazer isso. Olha. Claro que essa parte que fica menor, né? Onde vocês vão medir os 20 centímetros, é a parte da cintura. A parte mais larga é a parte que fica, a parte inferior. Por exemplo, eu vou pegar aqui a parte da frente, olha. Encontrei o meio aqui. Aqui também tem o meio, né? Tá aqui o meio. Deixa eu colocar esse ladinho. Vou colocar esse aqui mesmo. Encontrei o meio. Coloco, posiciono dessa forma aqui, olha. Na hora que eu estiver fazendo, vocês vão ver a necessidade. Ver como vocês vão fazer pra colocar pra dentro. É um pouquinho só, que coloca a parte da frente pra dentro da renda. Coloca assim, olha. Aí eu vou fazer um zigue-zague bem pequenininho aqui por cima, prendendo. E faço a mesma coisa na parte dessa parte de trás. Tá? Aí ela vai ficar assim, né? Faço um zigue-zague aqui, olha. Eu vou aqui prendendo. Faço a mesma coisa atrás. E a calcinha vai ficar assim. Tá? Então, vamos pra máquina. Gente, eu cortei 36 centímetros do elástico, tá? Então, vamos lá. Olha, eu tô posicionando, como eu falei pra vocês, e deixando um centímetro aqui de folga pra começar a costura. Que eu não tenho como a gente começar bem no início, né? Então, vamos lá. Observem. Eu vou... A laicra, o tecido, eu não tô puxando. Eu puxo um pouquinho, bem pouquinho mesmo, aqui, olha. Eu estico um pouquinho, só. E vou costurando. Olha, eu estico um pouquinho, prendo assim no dedo, aí eu puxo os dois juntos. E vou também aqui pra trás, olha. Olha. Olha, eu estico um pouquinho. E aí, olha. Olha, é muito importante que fique do mesmo tamanho, tá? A mesma proporção que vocês vão deixar de sobra um viés, de um lado deixa do outro, tá? Pra ficar tudo certinho, a mesma largura. Tchau, tchau. Quando eu tô posicionando aqui, tô esticando um pouco os dois, tá? O alaicra e a renda. O alaicra e a renda. Então, gente, ficou assim. Olha que alcinha linda. Fazia um branquinho, né, pro ano novo. Fica muito legal, tá? Gente, então, peça pronta. Ficou linda, né? Você sabe que os moldes estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Só é imprimir em PDF e tranquilo. Obrigada por estar aqui comigo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.